Olá, criança! Tudo bem com você? Estou aqui, novamente, atrás da telinha. Hoje eu vim com uma surpresa. Hoje é... quem sabe o que é esse carrinho? O carrinho do sorvete do picolé. Vamos lá? Hoje é a letrinha A. Vamos lá? Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Dá uma cortadinha. Eu sou a letrinha A. A de abacaxi. A de avião. Então, olha aqui o meu picolé. O A. Este é o A. Vamos aprender a letrinha A. Tem uma coleguinha que tem um nome que começa com A. Aline. Vamos lá, Aline? Vamos aprender a letrinha A? Hoje é toda a sua. A sua letrinha. Beijos com a mamãe e com o papai. Vamos fazer a letrinha A. Beijos com a mamãe. Beijos com a mamãe. Tchau, 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 tchau. Amém.